Uma retirada israelita dos territórios palestinianos até 2016. A proposta palestiniana vai ser submetida na próxima quarta-feira ao Conselho de Segurança da ONU. O anúncio foi feito esta noite pelo dirigente da OLP, Wassel Abu Youssef, no momento em que os Estados Unidos multiplicam os contatos internacionais sem descartar a possibilidade de um eventual veto. Os responsáveis diplomáticos norte-americanos e russos reuniram-se ontem em Roma para discutir o tema crucial, segundo Sergei Lavrov, para evitar que a situação continue a degradar-se. John Kerry vai reunir-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que tinha ontem rejeitado a proposta palestiniana. Kerry vai viajar hoje a Paris e a Londres para discutir a proposta com os seus parceiros europeus e o negociador palestiniano Saeb Erekat. As negociações a contra-relógio ocorrem depois da ONU ter exigido ontem a Israel que abra um inquérito à morte de um ministro palestiniano durante o protesto na Cisjordânia que voltou a inflamar a tensão no território nos últimos dias.